Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos para mais um vídeo de uma série que vocês curtem bastante, que no caso é montando times para inscritos. Estou aqui hoje na com do Matheus10, que atualmente é assim ó, over 99 com esse time aqui, porém ele falou assim, boss eu tenho 200 milhões, eu quero no meu time somente o Messi e o CR7 e faz o seu melhor aí né, então o que eu pensei, falei bom, vamos montar um time legal ali né, e já aproveitar para upar geral para o over 100, porém ele falou assim, boss não upa ninguém agora, eu quero fazer o seguinte, Você vai gastar aí as coins para montar o time, vou fazer mais coins depois e postar no meu canal um vídeo, upando o time over 100, então se por acaso o canal dele foi criado já, você entra aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado, que eu vou deixar o link para o canal dele, se inscrevam lá e também ativem o sininho né, Porque hoje montaremos aqui um time com 200 milhões, jogaremos aqui uma gameplayzinha, porque na moral, vamos ter um time bem legal, então deixa o like aí já, se inscrevam aqui no canal e também ativem o sininho, se puderem quiser vir mesmo no canal Sobrinho do Boss e bora começar aqui. Bom, como ele comentou né, ele tem que ter no time dele o Messi e o CR7, sendo assim, eu vou manter a formação obviamente com ponta direita e com atacante, então essa formação aqui a 4-3 ofensivo vai encaixar bem para o que eu quero fazer. E sem dúvida, a carta do Messi vai ser a carta mais cara aqui do time dele né, é porque ele quer a versão do Messi Tote Ultimate né, que já é over 99 e também eu focarei em pegar algumas cartas que já estejam no over legal né, então temos o Messi aqui por 47 milhões de coins hein, na minha conta, se pá, eu não lembro direito, mas eu acho que eu paguei mais de 100 milhões no Messi hein mano, como eu joguei coins fora esse ano aqui viu, pelo amor de Deus. Então, o Messi tá aqui já e vamos comprar também o CR7 né, porém mano, não tem como eu comprar o Messi Ultimate e também o CR7, a versão Ultimate né mano, realmente fica um pouco acima do nosso orçamento. Sendo assim, eu vou comprar a versão dele, obviamente, de atacante, do evento Tote, mas a versão Tote comum, que já caiu bem o preço aqui né, e também, diga-se de passagem, é uma carta muito boa né galera. Ó, tem um CR7 aqui por 6 e pouquinho, vamos pegar esse aqui, mas né, com o CR7 com o Messi aqui, começa um pequeno problema. O Messi é argentino da La Liga e o Ronaldo, ele é português da Liga Italiana. E eu acho que no game inteiro, só tem uma carta que liga tanto com o Messi, quanto com o Ronaldo né, adivinha quem é? É o de balinha do evento carna rola, over 98, carta de EMA com over bom, argentino, mesmo time do Ronaldo, 5 pontos perna ruim, também é uma ótima cartinha aqui né, e vamos lançar ele aqui no time. O time tá tomando forma aqui já né, porém, ainda falta uma outra carta aqui, que eu vou acabar invertendo. O backham pra cá, e eu vou upar ele aqui, até o over 95 e depois, ele vai lá e troca o backham, que esse aqui é 87 né, pela versão do evento. Não vou fazer isso agora não, mas até o over 95 aqui né, dá pra upar pelo menos. E por que eu inverti o backham pra cá galera? Porque agora, eu vou mesclar, eu acho que duas ou três ligas diferentes né, e pelo backham ter um cruzamento muito bom, vai acabar me ajudando. Sendo que na PE aqui, eu vou colocar essa carta, que eu nunca usei mano, mas que vai cair bem aqui. No caso, esse lindo, maravilhoso aqui, cara lindo, do Ribeiri né. Tem velo boa, tem chute bom, é uma carta ágil, 5 pontos perna ruim, atributo especial legal, e principalmente, faz ligação aqui né, com o Beckham, que faz ligação coringa, e com o Ronaldo, que é liga italiana. É a carta que melhor se encaixa aqui né, pra dar entrosamento a mais. E aproveitando que o backham aqui né, tem entrosamento legal, coringa, eu vou colocar um lateral esquerdo, que pra mim, por hora, é indispensável né, pra quem tem condição de colocar ele. Embora eu ache o Robertson bom, eu acho também o Colacinate bom. Se eu fosse colocar o Robertson, eu colocaria a versão Ultimate né, mas como as coisas aqui vão acabar não dando, eu vou acabar lançando essa carta aqui do Davis. Que não tem qual né, o cara é muito bom velho. Tanto a versão comum dele, quanto a versão Ultimate, são brabas demais, vamos colocar ele aqui. E eu pensei né, em fazer um entrosamento legal com a carta do Davis, em colocar algum zagueiro da Bundesliga, porém mano, a Bundesliga tá muito fraco em zagueiro de over um pouquinho mais alto né, então sendo assim, eu vou acabar colocando esse mito aqui ó. Acabar colocando o meu lindo do Vampinto né, a versão Ultimate obviamente não dá, mas a versão comum ainda assim é muito boa, então vamos colocar ele lá. E como eu comentei no começo do vídeo né, eu quero montar um time aqui com o máximo de entrosamento que dá né, então sendo assim, eu tenho que colocar algumas cards aqui que são da mesma liga, e se for do mesmo time ainda, é melhor ainda. Sendo assim, eu vou colocar essa carta aqui primeiro, há quem reclame dele, mas eu acho uma carta muito boa, roupada fica muito linda, tem velô, tem uma marcação interessante, e faz uma ligação ali perfeita com o Van Dijk né, então vamos colocar ele. Pra fazer uma ligação, olha que ligação forte que ele faz com o Joey Gomes né, a carta do Arnold liga com o Joey Gomes aqui, tanto no time, obviamente, quanto na liga, quanto no país né, os dois são ingleses, então vamos colocar o Arnold. Então vamos encaixar aqui ó, encaixar o Gomes, o Dike faz ligação ali com o Davis no evento né, então vamos manter ele lá, ó como ficou verdinho aqui o link entre o Gomes e o Arnold que ele tem, e agora com o Arnold versão TOT, melhor ainda né. Mas tá faltando aqui ainda galera, pra finalizar o time, eu quero colocar mais duas cartas Ultimates aqui né, uma na MC, que vai acabar sendo o Thiago, que tá por um preço aqui bem legal ó, 27 milhões, é, pra alguns é muito legal né, com 27 milhões dá pra montar um time já intermediário ali. Mas né, pro time dele aqui vai cair muito bem o Thiago né, afinal, ele é versão do evento TOT, ou seja, ele faz ligação com o Messi e também é do Liverpool né, então faz ligação tanto com o Joey Gomes, quanto com a carta do Arnold né, então só não faz ligação aqui com o Dybala. E galera, se o time por acaso já tivesse acabado assim, já tá valindo né, porém eu vou colocar ainda um goleiro Ultimate aqui, e obviamente né galera, não vai ser o Neuer né, que eu acho que tá até mais caro, e eu vou acabar colocando aqui a carta do Alisson mano. Por quê? Porque um goleiro bom não é nada absurdo tá bom? Também não é ruim, você que acha, ah o Buz é horrível, não, não é horrível, é bom. E aqui no time dele vai encaixar perfeitamente, sendo que já tem a carta ali da zaga Full Liverpool né, então, um Alisson aqui Ultimate por 39 milhões, vai encaixar muito bem ó, e o maninho que falou assim, queria que eu deixasse uns 15 milhões aqui pra ele reinvestir em Bug né, cara, sobrou uns 16 ainda hein bichão, deu tudo certo, por incrível que pareça né. Eu vou colocar na tela pra vocês verem aí né, como é que o time fica quando tiver upado pro Over 100, olha como as cartas ficam lindas mano, principalmente as Ultimates né, mais o Ronaldo, o Joey Gomes ele fica muito bonito também. E agora ó, olha como eu comentei com vocês como é importante o negócio de Clash e Impulso né, alguém tem alguma dúvida que o time dele é melhor que o meu da Condu Zero? Mas quem tem Over Maior por enquanto? O meu ou o dele? Então valorizem Impulso e Clash, vou upar aqui primeiro todos os Impulsos. O pego e Impulso aqui foi pro Over 107, agora eu vou transferir as Clash que ele já tem aqui no time. Transferir as Clash aqui né, agora eu vou dando mais Clash em quem não tem né, ou em quem tem somente uma, e vão vir dando aqui até gastar tudo. Beleza, subi as Clash aqui né, que ele já tinha no time, e com isso pegamos o Over 112, e mais 3 Clash aqui e ele vai pro 113 né. Eu queria gastar um XPzinho aqui, pelo menos nessas cartas aqui né, que tá um Over 93, pra jogar pelo menos pro 95 véi. Acho que eu vou gastar aqui meu irmão, você que me perdoa aí bichão. Aí depois o resto você faz, tá bom? Vou gastar o XP que você tem aqui. Vamos jogar aqui o Arnold, pelo menos pro 95. É, eu acho que o Davis... É, o Davis não vai rolar não, e também não vou comprar a XP aqui pra ele não. Bom galera, o time em si é esse aqui, e pra mim mano, ficou muito legal. Pegou aqui somente o Over 112, porque tá com pouca Clash, e também tá com pouca impulso, mas em breve mano, essa conta aqui vai voar com certeza né. Vamos aqui agora, rapidão. Jogar pelo menos no joguinho aqui, o Duelo de Ataques, e também o 1 contra 1 né. E como vídeos que eu monto de impais cridos né, geralmente são vídeos que tem pouquíssima edição né. Não, tem edição pra caramba né, corta bastante coisa, mas... Que ficam longos, quer dizer né, que ficam um pouquinho mais longos né. Então assim, antes de eu montar o time pra ele, eu montei ali uns dois antes né. Em uma versão, eu montei o time com o Inak Williams, e com o Vinicius Júnior na ponta esquerda. Em outra versão, em vez de bala, eu coloquei a carta do Gomes, do evento que tá tendo agora. Porém, aí ficou muito mais caro o time né, e aí ficou um pouco mais complicado. Mas mano, essa versão que eu montei aqui foi a melhor, obviamente né. A pessoa pra quem eu montei, o Matheus, ele aprovou, ele aprovou o time né. E aí depois que ele aprovou, eu vim aqui e montei, tá bom. Então, outra coisa também, eu não fiz as coins pra ele, tá bom. Ele já tinha as coins, falou assim, Boss, eu tenho essas coins aqui, se você quer montar um time, eu falei, mano, seria um vídeo super top né. Porque eu sei que vocês curtem vídeo assim montando time, eu também curto fazer né. Porque é todo dia que a gente tem uma oportunidade dessa. Então, se por acaso tiver aí um time, não faz isso. Não vende seu time inteiro pra pegar coins e mandar montar time, tá bom. Porque o time que eu vou montar, não vai ficar muito melhor do que o que você já tem. Agora, se o time for que nem o caso do Matheus aqui né, que tá desmontado já. E tem uma quantidade de coins boa, que dá pra montar um time legal. Mesmo que tem ali tipo uns 50 milhões, aí chama eu e tal, que eu covejo de montar um time pra você, tá bom. Mas, eu não faço trade na conta de ninguém, pelo menos não por enquanto, tá bom. E mesmo que se um dia eu fizer, obviamente vai ser cobrado um valor né. Porque ninguém trabalha de graça pra ninguém não. A não ser que renda vídeo né, que nem o time do Matheusinho aqui né. Eu tive o trabalho de montar o time pra ele. E rendeu um vídeo bem legal aqui né, que pelo menos eu espero que esteja ficando legal e que você esteja curtindo, tá bom. E jogar falando não dá certo não mano. E lembrando véi, não, daqui a pouco eu falo disso. Ah, no um contra um aqui, ele tá na divisão bem baixo, então eu vou pegar alguém pra dar um. Eu espero né. A não ser que eu tome né, mas eu acho que aqui vai ser um jogo fácil. E mano, as cartas aqui do time dele. Aí o time do cara é o Ronaldinho, Ronaldo, Pelé, é legal. É, o time dele aqui, fica com as cartas muito lindas, upado no Over 100. Então se ele crê o canal dele, eu vou colocar aqui no comentário fixado. Se inscrevam lá pra no futuro ver esse vídeo aí, tá bom. Dele upando aqui as cartinhas pro Over 100, que vai com certeza ser um vídeo bem legal mano. E eu vou ver. Quis dar um driblinho a mais ali no Nesta, vacilei. Pô, e comenta aí negada, que mudança você faria aqui no time dele? Ou você deixaria mais ou menos tudo igual eu deixei, eu achou que o time ficou bom. Quero saber a opinião de vocês, tá bom. Olha aí a mestrezinha. Corta. Dá pra ter feito coisa melhor, hein. Dá pra ter medido a pancada. Esse Messi é muito absurdo, velho. Amo ele. Olha o fenômeno. Boa, Gomes. Tô falando. Vamos no contra-ataque então? Vamos. Já era. Até que demorou pra sair o gol aqui, viu. Pelo amor de Deus. Comenta aí então o que você mudaria aqui no time, né. Alguém pode comentar assim. Nossa, boa, mas também time com 200kk é difícil. É fácil montar, né, mano. Eu quebrei a cabeça, velho. Porque, tipo, eu tentei montar algumas vezes metade Bundesliga, metade La Liga. Mas não ficava tão legal, né. Porque os MCs da La Liga são meio fracos, né. Só tem o Merino lá de bom. Aí dava uma complicada. O zagueiro da Bundesliga também é fraco. Então essa aí foi a melhor solução que eu encontrei, galera. Ainda mais que ele queria que eu colocasse o 6-7 e o Messi, né. Mas é legal quando a pessoa que pede pra montar o time dá também uma instruçãozinha, né. Do que quer fazer. Ou alguma liga que ele quer focar e tal. Legal. Vai de balinha. Olha o DG. Agora é gol do Dai. Quer ver? Caraca, Rizinha. Poxa. Ai, caramba. Eu meio que me distraí. Olha a desculpinha do Boris também, né. Eu fiquei meio moscando ali. Tomei um corte seco do Ronaldinho. Cara, eu mereci um gol, né, velho. Será que ele colocou o time dele errado? Ele tem Pelé, Ronaldinho. Por que o time dele tá assim? Olha lá no segundo pau. Bom, negada. Foram dois jogos bem tranquilos. Mas por hora é isso, meu lindo. Não tem como montar um time desse aqui. Não tem como montar o time assim. E não fazer pelo menos uma gameplayzinha, tá bom? Então deixa o like aí. Se inscreva no canal. O vídeo ficou meio longo sim. Deu trabalho pra editar. Eu gravei dois vídeos hoje aqui. Coloquei no automático pra tomar gol agora. Corno. Pelé. Corno. Corno. Mentira, Pelé. Em breve, quem sabe, eu pego o Pelé pra minha conta. Então não percam os próximos vídeos, hein, mano. Ó. Clica no like aí, ó. Like. Like, 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 like. Like, like, like. Like, 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 like. Se inscreva no canal e também ativa o sininho. Se puder e quiser vir, ó. Um sobrinho do boss, ó. Um sobrinho do boss aqui. Vai aparecer um vídeo aqui. Outro aqui. E é isso, galera. Falou, valeu, fui. Vamos fazer mais um gol? Será que dá tempo? Ó. Último lance, vai. Vamos fazer mais um gol aqui. Ó. Lá no segundo pau. Não, no primeiro pau. E falou, valeu, fui. E tamo junto.